Olá, olá a você! Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje chegou a hora de falar sobre mais um filme de super-herói. Pois é, gente! Hoje é a vez de falar de Shazam! O novo lançamento da DC nos cinemas. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, compartilhar pra todo mundo e se inscrever no canal. Vamos nessa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanha Billy Batson, um jovem órfão que em um determinado dia se depara com um ser chamado o Mago que transfere para ele os seus poderes para que ele possa se tornar o campeão dos campeões e evitar que os sete pecados capitais dominem o mundo. Para isso, cada vez que ele disser a palavra Shazam, ele se transforma em um super-herói adulto super-poderoso. O filme é dirigido pelo David Sandberg e ele faz um trabalho sensacional aqui. Eu adorei Shazam! É, de longe, o melhor filme desse universo cinematográfico da DC. É o tipo de filme que a DC estava precisando. Fazia tempo que um filme não me divertia tanto quanto eu me diverti nesse filme. É um filme que tem um tom totalmente diferente dos outros filmes que a DC vinha fazendo. É um filme que tem um tom mais leve, mais despretencioso, que tira sarro de si mesmo. E ele tem uma certa ingenuidade que lembra muito os filmes infantos juvenis dos anos 80, por exemplo. Inclusive, o próprio diretor, o David Sandberg, falou que ele se inspirou muito nos filmes dos anos 80, como, por exemplo, o Quero Ser Grande, que é citado no filme. Tem uma cena em que eles fazem referência a esse filme. E, embora o Shazam não seja um dos grandes personagens dos quadrinhos, mas o conceito dele é muito bacana. Uma criança que, com uma palavra mágica, se transforma em um super-herói adulto super-poderoso. Então, isso é o sonho de toda criança. O roteiro do filme é um roteiro simples, bem corretinho, bem fechadinho. Porém, ele tem algumas nuances, alguns detalhes que acabam fazendo toda a diferença. Porque ele utiliza dos clichês do gênero de filme de super-herói. Então, todos os clichês do filme de super-herói estão lá. Porém, ele utiliza esses clichês muitas vezes de uma forma diferente. Por exemplo, ele reconhece que o uniforme do super-herói é ridículo. Ele tira sarro do discurso do vilão. Os personagens são bem desenvolvidos, pelo menos a grande maioria deles. Tem um ou outro ali que acaba não tendo muito desenvolvimento, até porque são muitos personagens. Mas, pelo menos, os personagens centrais são bem desenvolvidos. O arco do personagem principal é bacana. Todo o arco do Billy tentando se encontrar, tentando encontrar uma família. É muito bacana. Por falar em família, esse é um filme para agradar a toda a família. Tanto para as crianças, quanto para os jovens da nova geração. Mas, principalmente, você que, assim como eu, foi criança lá nos anos 80, 90, vai se identificar muito com o clima desse filme. Além disso, o filme tem várias referências à cultura pop, referências ao cinema, aos games. Tem uma cena que faz uma referência à Street Fighter, que quem conhece vai vibrar. Além de muitas referências, aos quadrinhos do Shazam, né? E também ao universo cinematográfico da DC. O elenco está sensacional. O Zachary Levy com o Shazam está ótimo. Foi muito certeiro ter colocado um ator de comédia para fazer o personagem. Ele está muito bem. Assim como o Asher Angel, como o Billy, também está muito bem. O Jack Dylan Grazer também está ótimo, como o melhor amigo do Billy barra Shazam, né? E a química dele com o Shazam e com o Billy é muito bacana. Ele é o nerd do filme e ele tem tudo de super-heróis. Então, me identifiquei muito com ele. O Mark Strong está bem como vilão do filme, como o Dr. Silvana, né? A DC finalmente acertou num bom vilão, né? O Mark Strong é muito bom, né? E o elenco das crianças também está sensacional. É um melhor que o outro, mas com um destaque especial para a menininha lá que faz a Darla, que eu esqueci o nome dela agora. Ela é muito fofa, gente. É muito fofa. Ela rouba a cena sempre que aparece. Tecnicamente o filme é ok, né? Ele aproveita o baixo orçamento para investir muito mais na dinâmica dos personagens, na trama, do que necessariamente em cenas de ação, né? A ação está presente, mas ela não é o destaque do filme. Ela não é o foco. O foco é mesmo a dinâmica dos personagens. E essas cenas de ação são eficientes, na sua maioria. O CGI, né? Os efeitos digitais. Em um ou outro momento, eles são fake, né? Principalmente com relação aos monstros lá, dos sete pecados capitais. Mas não é nada que atrapalha. E o filme poderia também ter uns dez minutinhos a menos, que eu acho que ficaria com um timing melhor. Enfim, Shazam é um filme que me agradou muito. É um filme leve, gostoso, despretencioso, que consegue o feito de fazer a gente se sentir criança novamente. É um filme que brinca com os clichês do gênero e traz de volta uma ingenuidade que estava fazendo falta nos filmes de super-herói. Nota 8,5. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários o que você achou de Shazam. Quero saber a sua opinião, beleza? Um abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento.